Galera, boa noite, loja de hoje. Sobre as novidades, tem um ponto de escavação da OI no mapa e tem um novo item. Eu só fiz shorts porque eu tô passando mal com suspeita de dengue, então desculpa não ter um vídeo normal. Mas a loja não podia faltar. Então faça a loja todos os dias, deixe seu like, se inscreve no canal. Tem um item novo aqui, menino, a Melody. Vamos olhar. Ó o skin de 800, ligada na música e na caçada. Legal, ó o skin bonitinho, hein? Rapaz, ó, curtindo. Tem mochila, né? Skin de 800, mas skin bastante bonita. Então, nova skin Melody. Se for comprar, claro, me apoie com a tag critical na loja de itens, igual se inscreve no nome do meu canal. Invasor Elite, né? Falou que ia ser... como é que fala? Tipo exclusivo lá daquele evento ao vivo da temporada. Foi demais, né? Vem todo dia pra loja. Tem essas skins aqui também, que em cima tem pandinha. Ou essa skin eu acho bonita. Um dia, quem sabe, eu compre ela. Eu acho legal, principalmente sem capacete. Dominadora do deserto. Esse gesto. Tem uns gestos que tá vindo... Muitos gestos antigos, né? Esse aqui, por exemplo, temporada 1, deve ter uns mil dias que não volta. Porque todo dia volta um item antigo. Cobra Kai, Boba Fett e os pacotões aqui embaixo. Loja bem pequenininha. Ah, peraí, eu entrei aqui. Saiu que pacote? Já tava maior. Ah, lendas, né? A de gelo saiu. As lendas polares. Acho que é só eles. Então tá só o Lenda de gelo preto. E aqui embaixo, o clube do Fortnite com a Doutor Sloan. Deixa o seu like, se inscreve no canal. E se for comprar álcool, como eu falei, me apoie com a tag critical. Boa noite e falou! Boa noite e falou!